Tô aqui com Everton, não vai fugir não. Everton valente, grande brother, certo? Everton de São Bernardo, além de trabalhar com audiovisual, com motion, faz o curso do Benso! Faz o curso com o Rodrigo Miro, que é o fã mais conhecido como... Falamos mal pra caramba de você, viu Benso? Tá lascado, mano. Não, verdade Benso, você é um ícone do audiovisual brasileiro, a gente te admira muito. Grande brother, Felipe, obrigado mesmo aí por compartilhar seus conhecimentos. Ele desmitifica o motion graphics. Falamos super bem de você, Benso, pode ficar tranquilo, certo? O Everton aí é cracudo, time Kraken, eu nem sei de que time eu sou, que faz tanto tempo que eu não tô estudando. Desculpa aí, viu mestre? Eu falo tanto pro povo estudar aqui, eu acabo não estudando tanto, mas é correria, abração, Benso. E é o seguinte, olha aqui ó, ali várias coisas novas. Aqui, olha, a gente tá mandando no PIP, vira ali por favor, Everton. Ó, o Everton gravou um vídeo 3D, mandou pro YouTube, põe o mouse, põe o mouse agora, pode pôr o mouse aí. Olha lá, então tá aqui ó, um vídeo 3D tocado do YouTube, ele tá vindo dessa máquina via rede cabeada, gente, pelo protocolo NDI. Tão vendo aqui ó, o meu roteador? Nós temos três máquinas ligadas em rede. Uma é o meu, o meu Avel aqui, que tá com o Hackintosh. A outra é esse meu ROG, que tá no YouTube, aqui o Everton tocando ali, um Cree Dance, depois nós vamos pôr o som. E olha que legal, ele gira ali, olha, olha essa rede cabeada aqui, baixíssima latência, praticamente nula a latência. O Everton tá mexendo no vídeo 3D aqui ó, e tá indo lá, olha que bacana. Tá vendo? 3D não, vídeo 360, não tem nada a ver de 3D. E tá lá a banda, olha que legal. E o mais bacana é porque essa conexão tá via cabo de rede ó. Esse cabo amarelo, que vocês estão vendo aqui, ele tá vindo aqui, tá vindo pra esse roteador gigabit da TP-Link. Essa máquina minha, o meu ROG, que tá executando todo o projeto, também tá ligado via rede. E o Mac Avel também tá ligado via rede. Olha que interessante, aqui eu tô com o MadMapper aberto, certo? Ali eu também, por trás do vídeo do Everton, tá rolando um resolume. Então, olha aqui ó, se eu colocar aqui, olha lá. Isso, olha, isso que tá entrando, tá vindo no MadMapper. Vindo como? Via rede. Não tem placa de, não tá usando uma placa de captura. Esse conteúdo tá vindo via rede NDI. Ali ó, tá vindo também. E se eu tocar aqui, olha, tá vendo aquele rapazinho maroto andando ali? Todo mundo que usa resolume conhece ele, né? É o Keep Walking Johnny Walker. O Keep Walking Johnny Walker tá vindo ali da onde? Tá vindo do resumo que tá tocando por trás dessa máquina, nesse ROG, por trás do vídeo do Everton. Ó, tá aqui, tá? Eu não vou nem tirar. Não, deixa aqui. Ele tem que acreditar em mim. Ó, vamos lá, vamos pôr pra quem não acredita. Ó, tá vendo? Johnny Walker Keep Walking tá vindo dessa máquina e tá tocando lá. E eles todos estão entrando aqui, ó. Ó, via protocolo NDI, olha, inclusive com o Alpha, tá? Inclusive com o canal Alpha, o resolume, o MadMapper não mandou o canal Alpha. Aliás, eu não coloquei nada com o Alpha pra ver se manda. Mas olha que legal. Então, olha, o protocolo NDI, rede entre três máquinas, poderia, nesse meu roteador gigabit, ser até quatro máquinas. E se você usar um switcher, um switcher de rede, mano, você pode ligar 500 máquinas. Porque quem desenvolveu esse protocolo NDI não são pela saco de fundo de quintal, não. Os caras que desenvolveram esse protocolo são, é nada mais, nada menos do que os malucos da TriCaster, certo? Então, os malucos lá da TriCaster que faz os grandes, o gerenciamento dos hardwares das TVs, das emissoras de TV do mundo inteiro, certo? A Kombi aqui, ó, nós colocamos um padrão. Olha que interessante aqui, ó, vou filmar mais de perto. Olha aqui, um padrão de umas ondas, né, uma textura. Daqui a pouco vai entrar um padrão mais ursal, porque nós somos todos ursal, certo? E que um padrão mais latino-americano, ó. Vou até pôr essa mídia pra tocar mais rápido um pouquinho, pra entrar logo a ursal. Então, tá ali, ó, a Kombi. Cadê a Kombi? Tá tocando ali, é... Hoje nós estamos aqui com, é... Quantos layers? Estamos aqui com... Dezessete, né? Dezessete layers, certo? Agrupados, ó, a Kombi é um grupo, tem um saber, que tá rolando aí, mais essas texturas. Ali, nós temos ali, só na maquete, olha que legal, é, Bens! Isso daqui, ó, aprendi com o Felipe, meu amigo Rodrigo, Felipe Vieira, mais conhecido como... Bens! É, o Bens! Olha aí, ó, eu também tô praticando aí, ó, daqui a pouco vai entrar, daqui a cinco segundos. Vai entrar aí, ó, o que eu fiz com o Element, né? É, modelei a minha maquete, olha que legal, ó. Esse Mechanics que tá aí, ó, é tudo pacote de Elementos 3D, e que eu aprendi com o Bens, muita coisa aí. Muito obrigado aí, Felipe! Aqui tá a máscara, ó, no mesmo projetor, a máscara, ela tá recebendo o sinal do MadMapper, que tá tocando na minha máquina, via Spout. Então, Spout é um protocolo que existe também, que eu já uso aqui há muito tempo. Essas linhas que vocês estão vendo animadas, a máscara, é uma animação do próprio MadMapper, é que aqui tá rebatendo muita luz da Kombi, então não tá dando pra ver direito o contraste, né? Então, aqui, olha, o bolo 360, que tá vindo de dois projetores, sendo que um deles esse... Eita, tô cansado de falar, é tanta novidade! Esse curso é o curso mais completo que teve aqui, viu? É, Berton, foi o curso mais completo. Tá ali o outro projetor, aqui tá a caveira, e aqui tá o bolo 360 graus, olha que legal. Ali tá o logo da banda do Everton, faz Creed Dance, quando tiver show, eu vou ver aí, ó, pessoal do grupo aí, é uma boa oportunidade da gente se encontrar pra trocar umas ideias aí, ó. Quando o Everton vai fazer um show, hein, Everton? Rolar os VIP, né? Você dá um toque, não, a gente tem que pagar, tem que rolar VIP, não, mano. Não, amigo de artista tem que pagar, tem que pagar pra ver o amigo. Paga 500 pau pra ver o Eric Smith e não vai pagar 20, 30, 50 conto pra ver o... Olha, tá vendo que 50, então, você já pode cobrar, tendo uma consumaçãozinha. Fechou. É, isso aí, ó. Então, tem que pagar pro amigo, ver o amigo tocar assim, não acho justo isso, não. Que isso, vem pedir VIP pra mim, vai pedir VIP pro Steven Tyler, pô. Tá pensando mal, o quê, o quê, o quê? Ali a caveira, mas o que eu tô mais contente, olha, esses dias teve uma noite em Ursal, eu fui convidado pelo meu brother aí, Pedro Zaz, pra tá trabalhando lá junto com o VJ da Colômbia, o VJ, putz, como que eu pude esquecer o nome do VJ? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. O VJ da Colômbia, também o VJ Raul, deixa eu ver aqui que eu vou achar. O VJ Raul também fez os visuais e nós interligamos lá via rede NDI, três máquinas, uma do Pedro, né, do Pedro Zaz, VJ Zaz, uma do Raul e uma desse VJ da Colômbia. Me desculpa, brother, se você estiver vendo essa live, que realmente me fugiu o nome, eu acho que é Ed, mas depois eu vou confirmar. Então, deixa eu ver se no meu teleágua é mancada, não, eu vou ver o nome do cara. Então, aqui, VJ, pera, então esse foi um dos cursos mais completos, essa coisa da rede a gente usou lá nessa noite em Ursal, foi um evento chamado Noite em Ursal, em Ursal lá na Casa Gramo, porque tem um gramofone, por isso que... Léo Gonzalez, grande VJ da Colômbia, Léo Gonzalez, olha, já está saindo aqui, vamos pôr para voltar. Eita, nossa. Então, o VJ Léo Gonzalez veio aqui, junto com a artista Alicia Barnes, que está com a exposição Mulheres Radicais na Pinacoteca, e foi uma noite muito prazerosa. E lá, eu montei a rede para o Pedro, para o Raul e para o Léo tocarem, que foi um grande prazer. Toda vez que o Pedro, o Espeto, a galera da United VJs, me chama para fazer alguma coisa, eu vou com o maior prazer, porque eu sei que eu vou aprender horrores, e realmente aprendo mesmo. Quem me ajudou a configurar essa rede NDI para levar lá para o evento Uma Noite em Ursal na Casa Gramo, foi quem? Foi quem? Raimundo Nonato? Não, foi o meu brother, Fernando Bittencourt, o rei do Dendê da Bahia, certo? Meu brother, Fernando Bittencourt, me ajudou a fazer essa rede. Eu só conheci o protocolo NDI por causa do Fernando Bittencourt. E, mano, você está ligado, né? Você e seu irmão, Fernando e Jair, não tenho palavras para dizer, certo? Os caras são demais mesmo. Então, está ali, olha. Vídeo, 360 graus. Em tempo real. Saindo de uma máquina externa. Olha lá. Tocando em tempo real, olha. Eu giro aqui. Tempo real não existe, né, gente? Mas, tocando com ultra baixa latência, olha. Está aqui e está lá. De outra máquina via rede cabeada. Nós estamos aqui também. Nós ligamos a Magiwell. Vimos como funciona a captura. Isso daqui que está nesse monitor é o loop through da Magiwell. Você que não vem fazer o curso, mano. Você está vacilando demais, brother. Está perdido. Mano, fala aí, Everton. Você está perdido. Vacila ou não vacila, mano? Vacila. Vacila. Por que vacila, mano? Olha o tanto de coisa que nós estamos estudando, gente. Olha o tanto de coisa. Vocês não estão entendendo que a gente aqui está na pegada do louco, certo? Nós estamos que nem o Speed Racer, certo? Nós estamos que nem o Forrest Gump correndo que nem o louco. Nós estamos que nem o Johnny Walker. Estamos que nem a Dory. Continue a nadar. Continue a nadar. E você aí, vacilando, pegando o loop e jogando o loop todo torto. Ah, mano, não vou nem falar nada. Não vou falar nada, mano. Não vou falar nada, tá ligado? Vem fazer o curso, pô. Outubro vai aumentar, não estou nem aí. Vai aumentar. Novembro vai ter um monte de trampo aí. Eu não vou conseguir fazer a agenda. E você vai ficar aí, fazendo todos os trampos de final de ano, sem vir aqui me conhecer, sem vir aqui tomar o café. Por isso que eu fico assim, ó. Tomei cinco litros de café. Cinco litros de café. Sabe quando eu vou conseguir dormir? Nunca. Então é isso aí, gente. Obrigado novamente, meu brother. Everton, prazerzão. Certo? Play videomapping também aí na área. Play videomapping, vamos pôr. Ah, esqueci de pôr a mídia, ó. Tem outra mídia aqui, gente. Espera aí. Deixa eu tirar esse Chronicles aqui, que não tem nada a ver com a sua banda. É outro. Aí, vamos pôr aqui, ó. Aumentar o volume aqui, do Credence, pô. Olha, ó. Nossa, essa eu nem conhecia. Já ia cantar. Oh, baby. Tô making up on the roll. Pensei que fosse outra música já. E é o Credence, ó. Mas, ó, nós vamos aqui agora. Colocar aí, olha. Pessoal de São Bernardo. São Bernardo. Não perca. Olha só o que tá chegando aí pra você, ó. Vou tirar aqui, ó. Play videomapping. É isso aí, ó. Totalmente psicodélico. Como que é o mesmo nome dessa música aí? Trembling Man. Ó, Trembling Man. Não, essa é a Fortuny Xone. Fortuny Xone. A anterior era a Trembling Man. Mano, essa música é louca, ó. Eu tô cantando em russo. Pega nós aqui, que é a doideira total. Vamos abrir ali no full screen. Eu tô ficando louco. Ah, esse vídeo já tá com 10 minutos. Eu não tô nem aí. Tô nem. Eu tô que nem o Antônio Turístico. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui. Eu não tô nem aí. Eu sou brasileiro. Eu sou o sol. É isso aí. O Everton já tá ligado que eu sou doidão, então não vou esquentar a cabeça. Galera, você que quer vir fazer o curso, vem aí também pra participar dessa loucura que é o curso Desmiticando Videomapping. Essa montanha de informação. Vamos terminando aqui. Eu falei, peraí, Everton. Peraí que eu não tô conseguindo mais nem pensar. Mas é isso aí, gente. Porque aqui a gente quer realmente expandir os limites à linguagem. Fazer com que todo mundo queira colorir esse mundão de meu Deus. Porque o negócio tá feio, gente. O negócio tá feio, certo? Eu queria poder falar assim. Tomara que saia logo o Temer. Porque qualquer um que entre no lugar dele vai ser melhor. Mas não dá. Qualquer um que entre vai ser pior. Mas não pega nada, não. Porque nós somos brasileiros. A gente não desiste nunca. Vou agradecer de novo o Everton pela terceira vez. Tamo junto. Mano, obrigado. Eu que agradeço. Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, o telefone lá da Play. Como que é? 99432-5200. É 11... 1199432-5200. Falar com quem? Everton. Falar com o Póprio. Eita, meu Deus. Não sei lá. Essa é até a musiquinha de canal aqui, ó. Certo? De propaganda. Vem fazer o curso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse foi mais um desses vídeos. E ficando vídeo-me...